Oi gente, aqui é a Isadora Pompeu E eu tô aqui pra fazer um convite muito importante pra você De você estar se inscrevendo no canal da minha gravadora, Muzili Records Porque lá no canal deles eu vou estar lançando uma versão acústica das minhas músicas Que vão estar no meu álbum, juntamente com o meu produtor Ananiel Importante pra você não perder nada e ficar por dentro de tudo Se inscreva lá no canal E é isso, um beijo e até mais Tchau, tchau Guilherme